Oi gente, tudo bem com vocês? Olha só o que eu recebi aqui para testar e a gente vai abrir a caixa juntos, ó, cadê aqui, tá ao contrário, vamos virar certo aqui então, aê, minha câmera tá maluca, mas vamos lá, Infinix da Positivo, os celulares Infinix são comercializados aqui no Brasil pela Positivo, tá vendo? E esse aqui, ó, que eles me mandaram para teste, é um Note 30 5G, olha que beleza, com som da JBL e bateria aí de carregamento rápido, muito bom, a gente gosta, né, bateria boa, é isso, deixa eu mostrar a caixa para vocês completinha, para vocês verem aí, conhecerem todos os recursos, aê, e o que a gente vai fazer agora, a gente vai abrir essa caixa e ver tudo o que tem aqui, Deixa eu já deixar, eu deixei mais ou menos adiantado, ó, então tá aqui o aparelho, vamos ver, eu já falei nos stories, mas eu vou dar uma reforçada aqui, uma coisa que me chamou atenção é que ele me parece ser muito robusto, assim, ó, a pegada é muito boa, muito gostosa, tá vendo? E tem aqui as câmeras, então a gente vai testar depois, e eu vou contar para vocês, botãozinho lateral, espaço para colocar o cartão, aqui embaixo para você colocar o carregador e o fone de ouvido, e o que mais que a gente tem aqui de entradas? Acho que só, então vamos ver o que mais que veio na caixa, vamos lá, ah, olha, isso daqui que vem na caixa é muito bacana, eu sei que muita gente gosta, que é, ó, já vem a capinha, tá vendo? Aqui, aí, agora o zoom da câmera funcionou, tô gostando de ver, então vem a capinha, deixa eu tirar aqui para mostrar para vocês, é uma capinha transparente, olha, já vem com o login aqui da JBL, tá vendo? A capinha aqui, mas olha, vem película também, ó, se você fosse comprar a parte, né, dependendo do lugar que você vai pagar, você já gastaria aí uns 50, até 100 reais, dependendo da capinha e da película, aqui já vem junto, então é uma economia, né? Eu não tenho as mães de instalar essa película sozinho não, viu, gente? Normalmente você pode ir nesses quiosques que tem shopping, é um lugar que vende a capinha, eles cobram uma taxinha e aí instalam para vocês, eu acho muito mais jogo. E aí vem o carregador, ó, de 45, tá vendo? Então, carregador bem grandão, aí, para o carregamento rápido, tá vendo? Vem também o cabo, aí, eu tô mostrando isso porque vocês sabem que hoje não é bem assim, né, não é todo telefone que vem, vem o cabo e vem também, olha aí, mais uma economia, um foninho de ouvido branco super bonitinho, é, Infinix, então é tudo isso, ó, gente, é um kit completo, hein, gostei, viu, Infinix? Bom, então a parada é o seguinte, deixa eu pegar aqui o celular, vou ligar e instalar essa belezinha aqui e depois vou contar para vocês o que eu achei, deixa eu aproveitar e agradecer aí os amigos de Positivo e de Infinix que me enviaram aqui para eu testar e conferir tudo dessa marca, eu já tinha ido no lançamento, mas eu tô curioso no dia a dia, tirando foto, fazendo vídeo, essas coisas todas, farei tudo isso e contarei para vocês. Tchau, tchau, tchau.